Tudo bem? Hoje nós vamos falar do ciclo biogeoquímico da água. Para quem não se lembra, os ciclos biogeoquímicos estudam como os elementos se comportam dentro da biosfera. A biosfera, por sua vez, compreende a atmosfera, que diz respeito à parte casosa, a hidrosfera, que diz respeito à parte aquosa, e a litosfera, que diz respeito à parte rochosa. Seguindo para o ciclo da água, na natureza, este elemento pode ser encontrado em três diferentes estados. São eles, o sólido, o líquido e o gasoso. São exemplos, o gelo, a chuva e o vapor d'água. Quando na atmosfera, este elemento se encontra condensado na forma de vapor d'água, até que chega um momento que ele não consegue mais se sustentar, em suspensão, e acaba precipitando. Essa precipitação pode acontecer na forma de chuva líquida, ou na forma de granizo ou neve, por exemplo. Quando atinge a litosfera, este elemento pode acabar infiltrando pelo solo e abastecendo o lençol freático, ou escoando pelos murros, e acaba abastecendo os corpos hídricos, como os rios e os lagos. Quando na litosfera, este elemento acaba evaporando, novamente volta para o ciclo. A esse processo, nós damos o nome de ciclo curto da água, porque envolve apenas os elementos abióticos, ou seja, sem vida. Quando os fatores bióticos, como por exemplo, os animais e as plantas, são inseridos nesse sistema, eles acabam agindo como intermediário, pois eles consomem este líquido e acabam liberando para o ambiente por meio da transpiração. A esse processo, nós damos o nome de ciclo longo da água, por envolver tanto os fatores bióticos quanto abióticos. A ação antrópica, por sua vez, pode influenciar esse processo de forma negativa, por meio do desmatamento, pois isso acaba deixando o solo desprotegido, e ele pode ser carregado para os corpos d'água. E isso também influencia nas trocas da evapotranspiração, que influencia no regime de chuva. Quando há a impermeabilização do solo, este elemento acaba não conseguindo infiltrar e abastecer os corpos hídricos. Bom, gente, por hoje é só.